Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Fruto do seu campo vibracional que é intrinsecamente ligado com a forma como você pensa. Por exemplo, se você tem amigos, você pensa assim, faltam pessoas melhores como colegas, mas como é que esses colegas entraram dentro da sua vida? Será que não é da forma como você pensa? Por exemplo, se você pensa, você gosta de praticar academia musculação e você tem amigos ali do seio da academia, que também fazem academia e de todo esse meio, essa bolha da musculação, logicamente, quem atraiu isso para você foi o seu próprio pensamento. Você teve um pensamento, teve uma atitude, essa atitude gerou uma série de consequências secundárias, inclusive os amigos que você tem na atualidade. Só que a gente pensa que os amigos é que são ruins, os amigos que não estão aptos a você, por isso que você sente sempre, sente traído, sente sacaneado, sente que teu amigo é falso, que você não tem amigo verdadeiro, ah, ele é até legal e tal, mas não é aquilo. Só que a gente sempre, ó, jogando para o que está fora, jogando para o que está fora, jogando para o que está fora, só que o problema sempre está dentro da gente. O momento é que a gente voltar para dentro de si mesmo e fizer uma auto-introspecção, e fizer uma, ver aonde que os pensamentos, onde está errando na forma como você pensa, para que a sua realidade mude, você vai continuando na mesma. Eu dei o exemplo dos amigos aqui, mas são diversos exemplos, isso é para tudo, para tudo, para tudo. Tudo que você tem, seja de bom ou de ruim, foram concessões, foram legalidades, foram autoridades, foram aceitações suas. Por exemplo, a gente, vamos supor, né, você, é, é, vou pegar um exemplo aqui qualquer, vamos supor, você é mulher que está me assistindo, e aí você vem sentindo essa, essa carência, por conta de todo o sistema que a gente está vivendo, que tem a questão da pandemia, a questão financeira, e das incertezas do futuro, e que as coisas parecem que cada vez está piorando, e as, 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 essas, essas angústias que a rede social tem, essa que você parece que não está produzindo, parece que tem alguma coisa de errado, parece que tem que buscar, todo esse turbilhão de coisas faz com que você fica numa carência absurda. Aí o que acontece? Aí você, de repente, conhece um rapaz, conhece um homem, e aí você projeta todos aqueles anseios, tipo assim, ele não é nada daquilo, não é nem 10% daquilo que você imagina, só que você projeta, de tal forma, aquela, você tem uma ansiedade tão grande, uma pressa tão grande, que você projeta tudo naquela pessoa, aquilo que você idealiza, e você, o teu pensamento é tão forte, que você acaba vendo, logo de início, né, como se fosse um véu, tudo aquilo que você imagina na outra pessoa, e você vê, nossa, esse cara é o cara, só que ele não é o cara, isso é fruto dos seus pensamentos, isso é fruto das suas projeções, das suas angústias, das suas ansiedades, disso tudo. E pior, que se você encontrar uma outra pessoa que também está na mesma condição, ele também vai projetar em você todos os anseios dele, de repente uma carência de mãe, toda aquela, e vai se juntar. Só que no momento que os dois começam a conviver junto, conforme vai passando o tempo, o véu vai se, vai se, vai caindo. E ninguém gosta, nem do homem, nem da mulher, ninguém gosta de uma pessoa que esteja carente, que esteja agarrado, tipo na, 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 na saia, ou na calça do homem, ou na saia da mulher, ninguém gosta disso. Pelo contrário, tanto as mulheres quanto os homens gostam de se sentir seguros, gostam de uma coisa chamada estabilidade. A mulher gosta de ver ali um homem de verdade, um homem com quem ela se sente seguro. E a mulher se sente, quando eu estou falando homem e mulher aqui, tá, eu estou falando aqui, é de todos os tipos de relacionamento, inclusive os relacionamentos homossexuais, afetivos, enfim, estou falando de todos aqui, tá. Por, para o pai, nós somos todos filhos do mesmo pai, não tem essa distinção. Então, por favor, né, isso aqui engloba a todos, né. O pai é amor e perante o pai não tem a menor diferença, somos todos filhos e irmãos, não tem essa diferença de sexo, então, são todos iguais. Então, continuando no exemplo aqui, ninguém gosta dessa carência toda. Ah, Tiago, então como é que se faria para poder ter um relacionamento perfeito? Primeiramente, você teria que voltar para dentro de si mesmo, nem que um tempo você ficaria sozinho, para poder resolver todas essas angústias que tem dentro de você. Quando você tiver 100% resolvido, onde não faz a menor diferença se você tem um companheiro ou uma companheira, porque você já se resolveu dentro de si mesmo, tá, você não externa em nada que está de fora para poder se completar, em que você completa com o dentro de si mesmo, aí há uma grande chance, uma grande probabilidade de você viver o relacionamento que você sempre idealizou. Aí sim. Porque o que você vai estar vibrando não é, por favor, me salve da minha carência, me salve dessa angústia de minha vida, seja você um motivo para eu poder viver. Não. O que você está emanando para o universo é o seguinte, eu estou resolvido, eu estou em paz comigo, eu estou pacificado no todo, aí você vai estar vibrando toda essa... Aí, quando você estiver vibrando assim, você vai atrair relacionamentos para a sua vida que estejam vibrando da mesma forma. Aí você tem um relacionamento para a vida toda, aquele relacionamento espetacular, que é um sonho. Mas, de novo, a consequência não é, tipo assim, aconteceu, veio de fora e aconteceu. Não. Veio de dentro de você. É por isso que a gente vê muitos relacionamentos também acabarem, porque é o seguinte, quando as pessoas se conheceram e estava tudo bem, e depois não sabe por que terminou, quando eles se conheceram, os dois vibravam na mesma vibração. Por exemplo, você estava vibrando 10 Hz, e a outra pessoa também vibrava 10 Hz ou 9 Hz. Então, tinha uma equiparação, eram equiparados, né? E aí está tudo bem. Só que aí, por algum motivo, e a gente está nessa constante roda da vida, essa constante mudança e transformações, de repente uma pessoa começou a pensar de uma determinada forma, ou outro começou a estudar, e esse estudo começou a mudar a forma como pensa, mudar a forma de comportamento, aí a frequência começa a mudar. Tipo, um vai para 5 Hz, o outro vai para 15 Hz, aí a diferença começa a ficar muito grande. E automaticamente, frequências que não são equiparadas, começam a se afastar. E se você está vibrando na frequência de 5 Hz, automaticamente você vai atrair outros relacionamentos, outras pessoas que também estejam vibrando no 5 Hz. E a outra pessoa vai vibrar, se ela estiver vibrando 15 Hz, pessoas que estão vibrando de 15 Hz. Então, o que acontece muito nos casos dos relacionamentos, é a questão do campo vibracional, que está intensamente ligado como você pensa. Tudo, sempre, eu vou estar sempre repetindo, porque isso é libertador, por isso que Jesus falava, buscar em primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas que você serão acrescentados, tudo sempre vem de dentro de você, não vem de fora.